Agora eu estou me preparando para ir para o treino, ó. Vou descendo aí, ó. Essa brincadeira, hein? Essa brincadeira. Uhul! Bom demais, gente. Muito legal. Muito legal. Caraca, que velocidade! Show! Muito legal, gente, muito legal! Super divertido, recomendo, vocês vão gostar! Aqui ele pega e vai fazer toda a volta agora, esse trajeto aqui, tá vendo? Tem uma região bonita, tem uma cachoeira ali na frente, uma região bem bonita, ali ó, cachoeira ali na frente, esse passeio custa R$ 40,00, agora tem alavanca que vai nos levar lá pra... Muito legal, olha aqui, muito bonito! Tem mais gente chegando aí, ó! Muito bom! Adorei! Faça esse passeio, recomendo! Você ainda vai aproveitando o curtir da natureza, ó! Vai até o topo ali, vai até o topo! As árvores, relaxando... Minha esposa não pôde bem, ela não tava se sentindo bem, ela também não gosta de andar de trenó, mas isso aqui é o maior trenó do Brasil, com 900 metros de extensão. aqui, olha que bonito! Olha a natureza aí, ó! Olha a cachoeirinha que eu falei pra vocês ali, ó! Olha a cachoeira, ó! Olha a cachoeira! Olha a cachoeira! Olha a cachoeira! Gente! Gente! Olha a cachoeira! Tchau! Gente! aqui no canal que eu vou mostrar esse vídeo pra vocês se você quiser pra ver que eu te vi aqui em casa e a gente vai ver que eu quero com certeza E aí Tchau. Tchau.